O Hélito e Fátima. O sacramento do matrimônio é a união entre o homem e a mulher. Estão disponíveis a construir uma família. Oi, amor. Chegou nosso grande dia. Depois de sete anos estamos aqui. Beijão, te amo. Oi, meu amor. Nosso grande dia chegou. Hoje fazem sete anos que nós estamos juntos e eu te amo demais. Hoje Deus, dentro do plano dele, ele colocou eu e você para formarmos uma família. Tenho certeza que seremos muito felizes juntos. Tenho certeza que Deus estará cuidando de cada ponto da nossa vida, de cada coisa, de cada detalhe. Eu tenho certeza que hoje o que está se concretizando em nossas vidas é vontade de Deus. Estou te esperando. Eu te amo. Um beijo. O Hélito e Fátima Viesse aqui para o Nervos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que fazeis. Sim. Sim. Eu, Wellington. Eu, Fátima. Te recebo. Fátima. Te recebo, Wellington. Por minha esposa. Por meu marido. Me prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Amando-te E respeitando-te Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing She's dancing with another man Although it hurts I'll be the first I'll be the first To say that I was wrong Oh, I know I'm probably much too late To try and apologize for my mistakes But I just want you to know I hope he buys you flowers I hope he holds you here Give you all his hours And he has to shake Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should've done When I was your man Do all the things I should've done When I was your man If I越南 I don't think you have That way it has You've done You've done Obrigado.